Vem pra cá, Laércio Andrade. E aí, meu amigo Tiago Mello, como é que vai? Tudo bem, meu irmão? Beleza? Prazerzaço aqui com você, Jornal do Piauí. Hoje é prestação de contas. É lógico, eu nem consigo prestar conta de tudo que a gente faz, né? Porque às vezes não dá tempo, não tem como. Mas a gente vai conversar hoje um pouquinho com vocês pra mostrar algumas coisas que as pessoas dão voluntariamente. Uns querem ser... colocar o nome, outros não, enfim. Mas antes, preste atenção nesse convite que eu quero fazer pra você. Solta aí o selo aí, que é pra pessoas que têm problemas de deficiência, de locomoção. E a Gilmara mandou um recadinho pra gente. Cadê o selo? Tá aí? Vamos mostrar o selo, então. Olha, a Gilmara tá convidando você, como pessoa com deficiência, você, então, que tem algum problema de deficiência de locomoção, pra participar aqui, aqui em Teresina, da 5ª Conferência Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Não deu pra colocar o selo, né? É um evento muito importante para o nosso município e a população. Então, pra fazer a inscrição, a inscrição acontece no dia 14 de dezembro, através do telefone 869-9802-7664. Se tivesse o selo, dá pra colocar também o endereço eletrônico pras pessoas entrarem logo no link, tá bom? Bora participar aí, então, de outra, outra prestação de conta. Ontem, quem ligou pra mim, primeiro vamos colocar essa senhora, que ela pediu ajuda, ela, às vezes, almoçava água, garapa de açúcar, e outra vez me pediu um ventilador, que o ventilador dela tava quebrado, tá aí, então, a dona Francisca Maria. Se refrescando. Se refrescando. Eu tô vendo que são dois ventiladores agora. Ela ganhou até mais, assim, não, para, 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 que não precisa mais, deixa pra outras pessoas e tudo, e, enfim. Um dos ventiladores foram doados, então, pelo Rotary, pelo... o Areolino de Abreu, e outra pessoa não quis se identificar. Uma coisa muito interessante também, porque, às vezes, não precisa nem fazer matéria, e já tem resultado. Ontem, eu recebi uma ligação de uma pessoa que é lá do bairro Parque Piauí, da quadra 129, tem imagens também dela aí, tá? E ela abriu uma solicitação quinta-feira para retirar todas essas árvores lá do quintal dela, ela não tava conseguindo. A gente entrou em contato com a superintendência, a Saad Sul, e, enfim, a Saad informa que tomou conhecimento da situação na manhã dessa segunda-feira, e já destacou equipes para a poda das árvores retirada de todo o material. Pois não é que deu certo? Olha aí. Pois não é que deu certo? Aí, a gente, o pessoal trabalhando ali já. É antigo do mesmo dia, foi de manhã, a tarde já foi, já limpou tudo. Tudo limpo. Que interessante, tudo limpo, né? Então, eu agradeço todas as Saad, Setúrbos, que onde a gente liga, as pessoas atendem o apelo do CV Comunidade. Ana Beatriz, agora tá tudo limpo aí na tua casa, né? Valeu, grande abraço. Vamos embora então lá para a Olaria, para a Olaria. Você se lembra daquela matéria que eu coloquei um dia desses, um homem pedindo ajuda para alimentação, para se operar de próximo. Era o seu Raimundo. Tá na fila do SUS, não é isso? E olha só, tá aí a casa dele, ele recebeu o Pix, né? Que deu para comprar mais alimentação e a cadeira de rodas para ele. Tá chegando, tá a caminho, já está encomendada. Olha que legal, tomara que dê tudo certo na casa do seu Raimundo e que chegue logo a cadeira de rodas, que já está na encomenda. E a comida, o dinheiro que chegou através do Pix, foi uma boa quantia. Ele já está totalmente aí com a barriguinha cheia, tá legal? E você se lembra daquela história da Érica, de 30 anos, que tem cinco filhos? Entre os filhos, um deles tinha um mês de idade. Pois a gente retornou lá, na casa dela, com o Rotary Clube Teresina. Fiz questão de levar o Raimundo de Abreu, ele que faz parte do Rotary Clube Teresina Sul. E ele levou cestas básicas e ele viu a situação para padrinhar, para levar mais coisas, para ajudar. Conseguiu alguma quantidade de Pix para reformar a casa dela, graças a Deus. E o Sargento Rubens doou o fogão e o botijão. Isso aí, a gente vai ver a matéria. Você vê como a unidade retorna aqui no Cidade Leste, na casa da Érica. Você conhece essa história e está revendo agora, nesse momento, a gente fazendo, recebendo a visita do pessoal do Rotary. E enfim, trouxeram cestas, também tem o pessoal da igreja aqui, que foi pegar o botijão e o fogão para a Érica, que ela não tinha. Pela primeira vez, depois de muito tempo, depois de muitos meses, ela vai deixar de cozinhar aqui no fugareiro, né? Fugareiro, sei lá o que é isso, uma trempa, alguma coisa desse sentido, né? Enfim, aqui a galera já está com alguns alimentos, manimentos aqui do Rotary, mas eu primeiro queria falar com a dona Rezeny. Dona Rezeny, a senhora foi pegar de boa vontade, o fogão foi doado? Foi sim, fui pegar o fogão lá onde o Sargento nos entregou e a gente foi lá buscar uma pessoa muito simpática. E ele entregou de todo o coração, a gente trouxe, lavamos eles e está aqui com a Érica agora. Agora ela vai cozinhar no fogão. A Érica está cozinhando agora no fogão, né, Érica? Agora eu vou, agora eu vou cozinhar no fogão, uma alegria. Alguns, alguns telespectadores, você vê comunidade, doaram a quantia e dinheiro, está com o pessoal da igreja, que são as pessoas que estão aí se reunindo para fazer a casa da Érica, né? Já tem mão de obra das galera da igreja. Agora que minha casa continua do mesmo jeito, se tiver muita chuva, com tanta gente morando aqui dentro, são seis pessoas, são cinco filhos e mais seis com a Érica. Enfim, é muito complicado. E a gente vai conversar um pouco aqui com o Rotary, o Rotary Sul, Rotary Clube, Zona Sul, para falar um pouco do trabalho que eles desenvolvem. Arão, lembre-se que trabalha esse que vocês desenvolvem, porque na primeira vez você ajuda o CV Comunidade. A gente assistiu a reportagem do CV Comunidade e a gente ficou bem sensibilizado com a história. E a gente tem uma ação, que a gente faz várias ações dentro do clube com os sócios. E a gente tem um banco de cestas básicas, né? E destinamos algumas cestas aqui para atender a família. Em Teresina são dez clubes de Rotary em ação, certo? E estamos aí, estamos ajudando o próximo. Estamos encabeçando mais ações, juntamente com os companheiros de clube, né? O Valesca, o Márcio e os demais companheiros de clube. E estamos sempre à disposição para servir. O Rota Teresina Clube Sul, ele tem um grupo de pessoas que se reúnem para fazer o bem. E algumas instituições chegam até o clube, né? Solicitando apoio, solicitando ajuda. E aí a gente faz uma triagem dessas pessoas. A gente desenvolve alguns projetos internos também. E com os mantimentos com que a gente arrecada, a gente vai conforme a necessidade e realmente a carência que essas pessoas têm. Eu acho muito interessante, sempre eu digo para as pessoas, venham na casa das pessoas para ver, né? Onde eu vou, para você ver em loco. Você viu aqui, vocês visitaram, né? Você viu a situação, você como mulher, qual o depoimento que você dá, hein? Eu acho que precisa da ajuda, né? Precisa muito da ajuda da comunidade. Você, enquanto mulher com cinco filhos, né? Para criar, precisa de todo um apoio da sociedade, da igreja, dos amigos. Então, estar fazendo essa voação, estar ajudando, né? É uma forma de apoiar também essa mulher que tem cinco filhos para criar numa situação. Boa sorte aí, Tomara que chegue mais verba para terminar essa casa logo, tá bom? Boa sorte. Você vê comunidade, chama que eu vou. Tiago, eu acho necessário você ver comunidade, porque muitas pessoas já montaram de vida. Já chegou a pessoa pedir um tratamento para a CA, 3 mil reais, chegou a ganhar 17 mil reais, vendiram até os Estados Unidos. Outras mais conseguiram que a rua fosse consertada, que o mato fosse tirado. Tem também a agradecer a Águas de Teresina, que sempre que eu peço tinha um vazamento, a pessoa com três meses nunca foi solucionada. CV Comunidade foi atrás e deu certo. E também eu quero agradecer imensamente de coração a professora Tânia, ela que é a proprietária da Faculdade 7, que é a padrinha até hoje, personagens do CV Comunidade, que leva com muita alegria a vida dessas pessoas agora, tá bom?